na mira do Cleitson. Apoio Jacimar Cabral, maço terapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa nove, pousada Clarão da Lua, fone nove 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 oito nove trinta e três meia meia, primos cabeleireiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças, ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade, na vinte e oito de outubro, de frente a caixa econômica, telefone nove noventa e seis trinta zero. Meus seguidores do canal na mira do Cleitson e também o três na mira do Cleitson. Estou aqui hoje, indignado, eu não sou candidato não sou candidato, mas após o trabalho guardar uma obrigação, aonde o contrato do meu serviço, aonde eu presto esse serviço, o contrato muito sério, até onde colocaram o meu contrato, colocaram até o meu documento do meu veículo, exposto nos grupos de redes sociais e hoje, eu fiquei em paz, veja bem, quer encarar o Cleitson, eu recebi uma intimação da Justiça Eleitoral, que aqui ó, Cleitson Aparecido Gonçalves, né? é, provavelmente conhecido como Cleitson Gonçalves. E o que que é isso aí, Cleitson? Isso aí, eles querem me calar. A coligação do senhor Hector Baez, que já é vindo, quer encarar o Cleitson. Por que quer encarar o Cleitson? Por que não responder o Cleitson? Como o Cleitson indagou várias vezes de várias coisas que aconteceram no hospital? Por que ir para a Justiça Eleitoral, eu pedi para criar um spa de fake news? Que fake news? Que fake news que eu estou espalhando? Até agora eu sou isso e a verdade, somente a verdade. Por que agora tentar me calar? É o único que leva a verdade para a Miração do Leste e toda a região e fora do país, é onde a gente vai. Agora vocês conhecem realmente quem é o Cleitson, que quer me calar. E conseguiu, porque eu não posso. Se eu falar com mais alguma coisa, eu me sigo uma multa de mil reais por dia. E eu não tenho condições de pagar isso. Veja bem, meus amigos, está chegando o dia 5, está chegando o menor, desculpa, está chegando o dia 15. Vamos colocar pessoas que olham pela nossa cidade e olham pelo ser humano. É justo calar o Cleitson para não falar a verdade? Por isso eu falo. Escolha a pessoa correta. Não vamos escolher o louco na pele do problema. Um abraço, meus amigos.